O que é isso? O que é isso? O que é isso, deputado federal? Vergonha! 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 Cala a boca! Deixa essa nossa mané pra lá, deputado! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Mas agora vai ter isso! Vem cá! 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 Calma que eu acho que eu tô com isso Calma que eu acho que eu tô com isso Tem que enfadar Henrique, acompanha com o jovem Meu nome Se eu tiver que você aparecer Você vai com um chute na puta Você teve hoje aqui na cama É isso Faça um chute na bunda e morra que você foi hoje Lóber, vai com calma Põe meu irmão Lóber, põe meu irmão Esse é um maluco Esse é um maluco É um merda É um merda É um merda Pra melhor Deixa eles resolver isso Bom, boa tarde a todos A gente tá aqui pra falar Sobre o caso de agressão Por parte do deputado Glauber a mim E também ao Colega de Movimento Brasil Livre Gabriel Costenaro Antes de falar sobre o que aconteceu comigo Eu queria que o Gabriel aqui relatasse O que houve com ele O que ele veio fazer na Câmara dos Deputados E o que que ele estava fazendo quando O deputado Glauber Braga Partiu pra cima dele e expulsou ele da Câmara dos Deputados Boa tarde Meu nome é Gabriel Costenaro Eu vim à Câmara para ajudar os Ubers sobre a regulamentação Que quer aumentar o preço dos passageiros Que vai piorar a vida do motorista E que quem vai ganhar nessa brincadeira É o governo E os sindicatos Nesse momento Eu estava na Câmara dos Deputados Indo nos gabinetes de deputados de direita Pra conversar com ele sobre isso E no momento que o deputado Glauber Braga Entra na Câmara dos Deputados Ele vem me peitar Me agredir Me difamar E ele já tinha dito Dentro do plenário Que quando ele me visse Ele iria me agredir Tá gravado Tem isso lá dentro Todo mundo tá de prova E foi isso que aconteceu Ele chegou Me difamou Me agrediu Falou que eu ameacei pessoas Isso é mentira Porque ali é o circo dele Foi isso que ele fez Ele me agrediu Me botou pra fora Até quando isso vai acontecer dentro da Câmara dos Deputados Ele vai ser penalizado? Ele vai ser processado E quem sabe ele vai ser cassado É isso que eu vou te dar Bom, logo depois que o deputado Glauber Agrediu e expulsou O Gabriel Costenaro da Câmara dos Deputados Todos foram ao Depol Eu fui também ao Depol Ali na Polícia Legislativa Pra saber o que tinha acontecido Quando eu chego ao Depol O deputado Glauber parte pra cima de mim Me ataca Me chama de nazista Dois deputados do PSOL Vale lembrar Já foram condenados Já transitou em julgado a condenação deles Por causa desse mesmo tipo de ataque covarde contra mim O deputado Glauber também vai ser processado No Poder Judiciário em razão disso E tenta me agredir E só não consegue me bater Porque a Polícia Legislativa segura ele Tá tudo isso retratado em vídeo E eu dizendo Olha, você quer me acusar Você quer me xingar Me xinga Que depois eu vou lá Vou te processo E aí ele fica irritado Parte pra cima de mim E vai tentar Me agredir Justamente em razão disso Nós vamos ingressar hoje Com um processo Não apenas Com um processo judicial Pra que ele responda Pelo que ele disse Mas também com uma representação No Conselho de Ética Na Câmara dos Deputados Pedindo a cassação do deputado Porque é absolutamente inaceitável Que um parlamentar Expulse e agrida um cidadão comum Que veio aqui conversar com parlamentares Com os quais simpatiza E que um deputado Bata numa pessoa Porque discorda ideologicamente Dessa pessoa Isso é inaceitável E é inaceitável E ele parta pra cima De um colega deputado Se ele tem discordância Todos me conhecem nessa casa Sabe que eu não sou de bater boca Sabe que eu não sou de Muito menos de envolver Qualquer que tipo de agressão Confusão física O deputado Galador partiu Pra cima de mim Em uma atitude absolutamente Covarde E se aqui na Câmara dos Deputados Qualquer divergência ideológica Que a gente tiver Começar a partir Um pra cima do outro Isso aqui vai virar um ringue E não é nada disso Que a gente quer Então Por toda a agressão Em relação ao Gabriel Cossanaro Em relação a mim Vamos ingressar Com o processo judicial E também Com uma representação No Conselho de Ética Da Câmara dos Deputados Aliás O deputado líder da oposição Felipe Barros Há pouco aqui me noticiou Que também deve Estar lançando uma nota Em nome da oposição Em repúdio A essa atitude Do deputado Glauber Então também Queria passar a palavra Para o deputado Felipe Barros Obrigado Obrigado Kim Boa tarde a todos A liderança da oposição E eu como líder da oposição Nós repudiamos Veementemente A agressão física Promovida pelo deputado Glauber Braga Contra Um cidadão comum Que foi expulso Da casa do povo Pelos braços De um deputado federal E que além disso Esse mesmo deputado federal Deputado Glauber Braga Ainda agrediu Fisicamente E verbalmente O deputado Kim Kataguiri Nós não podemos tolerar Esse tipo de comportamento No parlamento brasileiro E portanto A liderança da oposição Irá apoiar Todas as Todos os pedidos De cassação Que esse episódio Irão ocasionar Dentre eles O PL O Partido Liberal Que já se pronunciou Nesse mesmo sentido Nós ingressaremos Na comissão de ética Contra o deputado Glauber Braga E Eu pessoalmente Fico só com uma dúvida Se o caso Deputado Ottoni É apenas De comissão de ética Ou também Deputado Glauber Merece uma clínica De reabilitação Que é o que me parece Senhoras e senhores Já não se trata Mais de brigas Ideológicas Direita Esquerda Se trata De agora A segunda Violência Que um deputado Promove Sobre um outro deputado E esta Com um grande Agravante Que foi uma violência Contra o cidadão Brasileiro Visitando esta casa Que pertence a ele E ser violentado Por um deputado Federal Portanto a coisa Extrapola Direita Esquerda Na verdade As cenas São tão grotescas São tão Assustadoras E alarmantes Que está chegando A hora De nós Pedirmos Ao presidente Artulira Exames Toxológicos Contra deputados Porque Não é possível Que um comportamento Desse Que o deputado Glauber teve Ele tenha tido Com lucidez Não é possível Portanto Fica a nossa Solidariedade Ao Gabriel Que representa Todo o povo brasileiro Neste momento Nesta casa Ao deputado Kim Que manteve A paciência Manteve A calma Que lhe é peculiar Manteve A elegância Que lhe é peculiar E por isso Não houve Vias de fato Que O deputado Glauber Braga Tanto queria Que acontecesse Alguém quer fazer Alguma pergunta Eu quero É Para o Gabriel Gabriel Onde tem uma história De agressão De confusão Nas federais De São Paraná Santa Catarina Rio Grande do Sul Qual agressão Eu cometi Na UFPR Na UFPR Na UFPR Não tem Me mostra um vídeo Não tem 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 Mas quem Estava parado Ó Detão É hvad Gabriel, deixa eu responder ela, deixa eu responder ela aqui, deixa eu responder ela aqui. Todos os eventos que você citou, o Gabriel Cossinari foi agredido e são esses os vídeos que existem. Não há nenhum vídeo dele agredindo ninguém em nenhuma dessas instituições. E para além disso, nesse caso que nós estamos discutindo agora, há o vídeo dele parado, dele conversando com seus colegas motoristas de Uber que estavam tratando sobre o projeto de lei. Então, ele estava parado, pacífico, não estava sequer questionando qualquer parlamentar de esquerda, nem pacificamente, ele estava sequer entrando em contato com nenhum parlamentar de esquerda e foi agredido, empurrado e absolutamente nada justifica essa agressão. Próxima pergunta. Deixa eu falar, deixa eu falar aqui. Pode falar. Eu gostaria de saber o seu nome, por favor. Eu? Eu? Eu tenho que ser agadado do ovo. Letícia. Está explicando. Não justifica um cidadão ser expulso do Congresso Nacional. Quem viu a cena, e todos nós já devem ter visto, é muito emblemático você expulsar um cidadão brasileiro e ser escorraçado do Congresso Nacional. Não importa as nossas divergências. A magia do Congresso Nacional é 513 deputados criados de forma diferente, em lugares diferentes, com pais diferentes, com ideias diferentes, em situações diferentes. Se a nossa divergência aqui não ser premiada, com o que há de mais especial, quando a gente bota o nosso dedinho ali e vota, a gente vai ter o fim do Congresso Nacional. E a implementação de uma ditadura ideológica que a gente não quer. A gente não pode escorraçar nenhum cidadão. Eu trabalho em Copacabana. Quantas vezes eu ouço insulto em Copacabana, na praia mais democrática do Brasil, se eu for agredir quem pensa diferente de mim, e que hoje essa imagem, que sirva de educação, eu torço para que não só o Glauber, mas todos os deputados tenham equilíbrio. Porque pior do que o Glauber ter sido rispe e agredido e tocado de forma bruta no Kim, foi ele ter expulsado. Então, depende se o Gabriel já teve confusão, não justifica ele ser expulso do Congresso Nacional, como ele foi. Então, está aqui, toda a minha indignação, como deputado, e que eu não quero. Aqui no corredor, eu recebo o Guga na parte, por exemplo, e venho ali. Jamais, jamais eu vou ser risco ou vou ser agressivo com quem pensa diferente de mim. E eu espero que daqui para frente a gente tenha um Congresso, a gente não pode ter o jogo. Você conhece o Eurico Miranda, imagina o Eurico apetar o João do Vasco. Imagina as regras dessa casa só protegerem um lado, como é o que está acontecendo. Então, só isso que eu tinha que falar, eu agradeço a sua participação. Próxima pergunta. A gente, como eu disse, estava lá no Depó, e eu estava dizendo que nada justificava a ação dele, que o Gabriel Bolsonaro, como eu disse, estava parado, pacífico, e foi expulso a pontapés da Câmara dos Deputados, e o Glauber dizendo que não, que não ia aceitar a intimidação. E eu dizia, ninguém te intimidando, o sujeito estava parado e você partiu para cima dele. Nessa discussão, ele vai e começa, repetidas vezes, a me chamar de nazista. Repito, dois parlamentares do PSOL já foram condenados na Justiça, em razão desse tipo de acusação leviana. Não tenho a menor dúvida de que o terceiro vai ser o deputado Glauber Braga, inclusive com dever de obrigação de retratação. E aí, parte para cima de mim e ainda, ali, aperta minha mão tentando quebrar meus dedos. Então, e é impedido ali pela Polícia Legislativa. Então, nesse contexto, ele parte para cima de mim depois que a gente sai da sala da Polícia Legislativa. Mais alguém? Pergunta para o deputado Filipe Barros. Deputado, o senhor acha que esse fato acontecido hoje é um fato isolado ou é uma iniciativa da base governista de intimidar a oposição? Veja, nós tivemos casos semelhantes, como o episódio do deputado Paguá, que me parece que existe uma turma de deputados ligados ao governo que não são democráticos e que tentam ganhar o debate através da violência verbal, violência física, que é o modus operandi deste grupo. Nós não vamos generalizar, mas me parece que sim existe um grupo de deputados governistas que não são democráticos e que tentam sempre ganhar o debate. Eu, pessoalmente, não tenho a menor dúvida de que tenho apoio dos colegas para isso. Devo conversar com o presidente do Conselho de Ética, o deputado Leandro Lomanto, também com o presidente Arthur Lira, para exigir o máximo de celeridade, claro, dentro daquilo do prazo que o regimento determina. O deputado também tem os seus prazos para apresentar a sua defesa. Agora, precisa haver uma punição veloz até para que ela seja efetiva e até para que a gente não incentive esse tipo de comportamento agressivo e violento contra outros colegas ou contra outros cidadãos aqui dentro dessa casa. Hoje mesmo eu devo procurar ambos para que, primeiro, para saber como é que está a situação hoje dos processos do Conselho de Ética, há uma fila, eu entendo, de outros processos que precisam ser julgados na ordem e também para exigir essa celeridade na tramitação. Como eu tinha dito antes, ele tinha avisado dentro do plenário que quando ele me visse, ele iria me agredir. E foi isso que aconteceu. A esquerda é agressiva e ela bate. E nunca fizeram isso com o Hugo Anobla, que citaram ali. E ele pergunta para os deputados e nada acontece com ele. Mas com a gente é diferente. A esquerda é agressiva. Já te respondo. Bom, eu pessoalmente... Eu, pessoalmente, não tenho a menor dúvida de que tenho apoio dos colegas para isso. Devo conversar com o presidente do Conselho de Ética, o deputado Leandro Lomanto, também com o presidente Arthur Lira, para exigir o máximo de celeridade, claro, dentro daquilo do prazo que o regimento determina. O deputado também tem os seus prazos para apresentar sua defesa. Agora, precisa haver uma punição veloz até para que ela seja efetiva. E até para que a gente não incentive esse tipo de comportamento agressivo e violento contra outros colegas ou contra outros cidadãos aqui dentro dessa casa. Hoje mesmo eu devo procurar ambos para que, primeiro, para saber como é que está a situação hoje dos processos do Conselho de Ética. Há uma fila, eu entendo, de outros processos que precisam ser julgados na ordem. E também para exigir essa celeridade na tramitação. Como eu tinha dito antes, ele tinha avisado dentro do plenário que quando ele me visse, ele iria me agredir. E foi isso que aconteceu. A esquerda é agressiva e ela bate. E nunca fizeram isso com o Gugano Blá, que citaram ali. E ele pergunta para os deputados e nada acontece com ele. Mas com a gente é diferente. A esquerda é agressiva. Já tinha esse ponto. Eu, pessoalmente, como eu já coloquei, dois parlamentares do PSOL já foram condenados por fazer ataques a mim e por me caluniar, por me difamar, publicamente. E a mesma coisa foi feita pelo deputado Glauber. Então, para além da representação no Conselho de Ética, também pretendo ingressar com uma ação judicial para que ele seja obrigado não só a me indenizar, mas também a se retratar publicamente. Manifestei o que houve entre os meus colegas do União Brasil. Não tratei formalmente sobre o pedido de cassação, mas o que eu tive foi uma solidariedade unânime de todos os colegas do partido. Você ia fazer outra pergunta? O Glauber Braga será processado criminalmente. Mais alguma pergunta? Podemos finalizar? Obrigado, então, a todos. Obrigado. 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 Amém.